Música Morena, me convidou para dançar no chote Beijou o meu cabelo, cheirou o meu pingote Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito e ele me acolheu justo ao peito E foi nos braços deste moreno E após o dinheiro, eu te amarei Oi, 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 oi Me encantei por teu olhar Morena, chega mais pra cá Não tem por que me chamegar Oi, 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 oi Me encantei por teu corpo inteiro Faz meu coração bater E de rir assim eu vou me apaixonar Oi, 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 oi Morena, me convidou para dançar no chote Beijou o meu cabelo, cheirou o meu pingote Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito e ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços deste moreno E eu posso ter o teu dia clarear Oi, 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 oi Me encantei por teu olhar Morena, chega mais pra cá E eu venho, 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 chamegar Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Me encantei por teu cara Oi, 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 oi Criação,, criação, tlingen Legenda por Sônia Ruberti Amém. 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 Amém.